Olá, o meu nome é Sofia e eu sou uma aluna do curso Sistemas de Informação para Gestão. Inicialmente eu me senti muito atraída por este curso porque era a combinação perfeita entre a vertente da gestão e a vertente da tecnologia, mas na realidade agora que estou aqui o que mais me surpreendeu foram as atividades e as oportunidades que existem dentro do curso. Temos workshops, seminários e pessoalmente eu sempre gostei muito da vertente internacional, portanto participei num projeto com o Fontys Hogaschool e equipa da PSV da Eindhoven e eu tive um bocadinho de azar porque no meu ano havia o Covid e teve ser online, mas os meus colegas já tiveram a oportunidade de fazê-lo presencialmente e acho que todos adorámos, inclusive gostei tanto que fui fazer Erasmus exatamente para essa instituição. Outra mais-valia gigante que eu vejo neste curso é o facto de haver estágio curricular. As empresas cada vez mais procuram experiência de trabalho e um estágio curricular pode parecer pouco, mas é um ótimo Kickstarter para começar uma carreira. Atualmente estou a estagiar na Superboc e a Universidade tem muitas mais parcerias muito interessantes e acho que é uma experiência muito enriquecedora. Perspetivas para o futuro. Pessoalmente eu pretendo continuar a estudar e acabei de ser aceita num mestrado na Holanda e acho que devo isso a todas as oportunidades tanto internacionais como nacionais que tive dentro do meu curso. Música 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 Música